Tamo junto, torcedor! É, olha só, hein? Ex-jogador do Palmeiras faz declaração de amor e ainda fala que tem vontade de voltar pro Verdão. Vontade de jogar aqui no Brasil, que gosta de todo mundo. Isso mesmo, torcedor. Carta na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Carta na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Se inscreve, deixa o like, clica no sininho, amassa o sininho aí pra fortalecer, torcedor. Pessoal, muitas pessoas que assistem os vídeos não são inscritos, então vai aí e se inscreve. Só assim eu consigo saber se vocês estão gostando dos vídeos, fechou? Time, olha só, hein? Que doideira! O Cristaldo, ex-jogador do Palmeiras, tamo junto! Cristaldão! Todo mundo adora o Cristaldo, né? Não era pipoqueiro pra bater pênalti. O Cristaldo corria pra caramba, comeu um banco e mesmo assim continuou jogando muito. É um puta jogador, né, torcedor? Caralho, irmão, que é brabo! Então, família palmeirense, o Cristaldo, ele deu uma entrevista e nessa entrevista ele foi perguntado, né? E aí, Cristaldo, tem vontade de voltar para o Brasil? Ele, ah, tenho, tenho vontade. Gosto muito do Palmeiras, da torcida palmeirense, do calor do brasileiro. Então, ele deu esses adjetivos aí pra gente, né? Pra torcida do Palmeiras, principalmente. Então, vamos esperar aí pra ver, né? Quem sabe um futuro, o Cristaldo, ele consiga voltar para o Palmeiras. Eu, particularmente, não era tão fã do Cristaldo. Eu achava ele, principalmente no momento quando a gente precisou, em 2014, ele errava muito. Só que ele era um cara que batia pênalti bem. Ele não corria do jogo. Esses argentinos, normalmente, são assim, né, torcedor? O Cristaldo, ele tem 18 gols, uma média de 63 partidas. Então, mais ou menos, né? Então, ele é um cara que poderia ter jogado mais. Ele saiu no final de 2016. O jogador aqui, ele conquistou a Copa do Brasil e conquistou o Campeonato Brasileiro. Pode-se dizer que os dois, ele teve, principalmente na Copa do Brasil, né? Ele teve uma grande força nisso daí, um grande apoio pro time. Uma participação muito grande, melhor dizendo. Principalmente porque, na Copa do Brasil, ele era aquele cara que batia os pênaltis. Ele e o Alione não corriam dos pênaltis. Na decisão contra o Internacional, nos pênaltis. Na decisão, também, contra o Fluminense. E, também, né, a final contra o Prantos. Ele foi lá, bateu, fez. Então, ele é um cara que sempre decidiu para o Palmeiras. Quando precisou, né, ele fazia os seus golzinhos em 2015 mesmo. Se não me engano, foi em 2015, quando a gente pegou o São Paulo. Ele marcou gol também, naquele Campeonato Brasileiro. Então, teve, ele foi muito bem naquele, acho que foi 4x1, 4x2, um negócio assim. Então, ele conseguiu ir muito bem. É um jogador que, talvez, assim, numa equipe que, naquela época, o Palmeiras, apesar de estar montando o time, não era o que o Palmeiras é hoje, né? Essa potência. Então, talvez, assim, se for parar para comparar, vamos colocar na balança aí, vai. Cristaldo e Deverson. Eu acho que eu ainda ia no Cristaldo. Cristaldo e Borja. Eu ia no Borja. Eu escolheria o Borja. Cristaldo e Dourado. Aí é uma briga boa, porque aí são dois caneludos, hein? Os dois aí, praticamente, chegaram a jogar juntos, mas eles, cada um teve o seu protagonismo, cada um teve uma força um pouco diferente, né? O Cristaldo, ele saiu do Palmeiras e ele foi para o Cruz Azul, se eu não me engano, ele foi para o México. Depois, ele demorou uns dois aninhos aí, aí ele conseguiu se acertar. Hoje, ele está no Racing. Não sei muito bem como é que está o contrato dele, mas ele é um jogador que ele é muito lembrado, muito assíduo na internet. E eu acho que essa média que ele faz, realmente, nas redes sociais, não é só porque ele tem vontade de jogar, ele faz isso para tentar deixar uma janela aberta, uma porta aberta, mas sim porque ele realmente gosta do Brasil. O Cristaldo aqui no Brasil chegou até a ser assaltado em posto de gasolina e ele nunca perdeu a irreverência dele, a boa praça que ele tem e ele nunca desmereceu os brasileiros. Ele sempre entendeu o problema que o país tem, o problema que o Palmeiras teve e também em muita época que o Palmeiras teve, né? Então, ele sempre colocou isso, deixou isso bem claro para o Verdão. Fechou, torcedor palmeirense? Então, aquilo, se você gostou desse vídeo, vem aí embaixo, se inscreve, deixa o like, amassa o sininho para fortalecer sempre. Me procurem nas redes sociais para a gente trocar aquela ideia, torcedor. Vamos nessa, um grande abraço e falou!